Olá pessoal da Tutorial Hacker Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como acreditar Cache na sua conta no Combat Arms É muito fácil, eu vou estar mostrando para vocês pessoal Primeiramente vamos começar, abram o seu navegador Pronto, aqui vocês vão estar entrando no site Primeiramente da Level Up Vou deixar o link aqui para vocês pessoal Tá aí ó É só entrar lá, é rápido Aí vocês cliquem aqui em continuar para o site Level Up E primeiramente se vocês entrem na sua conta aí do jogo Cliquem aqui ó, em acessar minha conta Desculpem a demora aí, meu PC está muito pesado pessoal Perdão aí E aqui vocês digitem o seu login aí do jogo Entrou na conta pessoal Vocês vão aqui em Combate Arms Creditar Conta Clique aqui em Se você ainda não tem um cartão pré-pago Se você ainda não tem um cartão pré-pago Clique aqui para saber como comprar créditos E a página da Level Up você pode fechar pessoal Aqui vocês vão estar selecionando Então O estado O estado O estado de São Paulo Aí vai aparecer automaticamente outra opção Cidade E está em E está em Vou colocar aqui qualquer outro aqui Que não tem o meu aqui e está em Paulista Qualquer um aqui você pode estar selecionando pessoal A não ser que tenha o seu aqui Depois você clica na moedinha aqui ó Aí clica em Compre Online Aqui Aqui Aí aqui pessoal É a parte mais importante Você clica aqui em Combate Arms Aí Você escolhe aqui a quantidade Que você quer comprar Eu vou clicar aqui mesmo em 10 10 mil cash Aí você coloca aqui Aqui a sua conta do Combate Arms E aqui o e-mail onde você cadastrou a sua conta do Combate Arms Pessoal Agora eu vou clicar em Comprar E aqui você ainda pode mudar a quantidade que você quer Você pode colocar dois aqui que vai ficar R$19,80 Beleza? Aí para finalizar o seu pedido aqui dos cash Você clica aqui em Fechar Fechar Pedido Fechar Pedido Pessoal Aí Aqui seu usuário e senha do Combate Arms novamente E pronto E pronto pessoal Agora você seleciona o modo de pagamento Vou clicar em Vou clicar em Visa aqui Ó Não deu aqui Eu acho que é a minha primeira vez que estou comprando Então Vou ter que comprar no boleto bancário E aí você pode estar pagando nas lotéricas Aí perto de sua casa E assim É só levar Pagar e vai acreditar sua conta Beleza pessoal? Então clica aqui Você clica em boleto bancário E finalizar Pedido Aí aqui vai abrir O boleto Aí você imprime aí Vai pagar na lotérica Algum lugar Beleza pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí O meu site Está sendo editado aí Hacker Tutorial Pessoal Logo mais aí pra vocês Deixem na descrição do vídeo Beleza pessoal? Até mais